Tudo é possível, o que nele crê, o impossível Deus fará por você, a fé é a força do realizar, a fé abre as portas pra você passar, não é preciso ver para crer, e nem sentir para acreditar, se Deus prometeu, é seu, a sua palavra Deus cumprirá, pela fé você é um vencedor, Pela fé, Cristo nos libertou, todas barreiras ao chão cairão, Pela fé, você é um vencedor, pela fé, Cristo nos libertou, Determine agora, tome posse da vitória É bom, não podemos desistir, as lutas são grandes, mas o Senhor é o nosso general, Ele é o nosso guia, a nossa bússola, para levar a eternidade feliz, Não é preciso ver para crer, e nem sentir para acreditar, se Deus prometeu, é seu, A sua palavra Deus cumprirá, pela fé você é um vencedor, Pela fé, Cristo nos libertou, determine agora, tome posse da vitória, Pela fé, você é um vencedor, pela fé, Cristo nos libertou, Pela fé, você é um vencedor, pela fé, Cristo nos libertou, Pela fé, você é um vencedor, pela fé, Cristo nos libertou, determine agora, tome posse da vitória, Pela fé, você é um vencedor, pela fé, Cristo nos libertou, determine agora, tome posse da vitória, Determine agora, tome posse da vitória, Determine agora, tome posse da vitória, É isso aí, muito bom assim, né? Muito bom. É?